Olá meus amigos muito bom dia hoje o videozinho é bem simplesinho bem rápido só para mostrar um produtinho para acabei ganhado de um amigo vou testar aqui na fusquinha o produto é esse aqui ó o pneu pretinho spray aplicou secou brilhou vou testar aqui na no pneu de fusqueta que o pneu de fusqueta sempre tinha aí vou aplicar e vamos ver como vai ser o resultado e agora eu vou passar um pânio na roda para tirar o excesso é bom tá aplicado agora é só ver como vai ficar o resultado meio esquisito né essa aqui é a roda dianteira eu aproveitei e passei no meu também vamos ver como vai ficar parece que vai ficar bom vamos ver novidade aí pneu pretinho um spray nossa só pessoal tem ficou o resultado eu gosto do resultado hein ficou bonita o telé ficou brilhoso